É, mostra logo esse aqui antes de ela descer. Fica quanto? Gente, esse é um conjunto aqui da Seiki, tá? Com a saia, tá? A saia e a buzinha aqui, ó. Você faz aquela amarração, tem gente que gosta soltinho, né? Ou pode fazer um laço. Esse aqui é o tamanho 38, tá um pouquinho grande em mim. Eu acho que até um 40 ele investe na pessoa, tá? Esse aqui é o 38. Ficou um jeitinho com a saia e a buzinha aqui com a manga bufante. Tem um elástico aqui, ó. Que tá folgado aqui, tá vendo? Então ele é até um 40 ele investe. Eu tenho ele em outra grade também. Deixa eu só... Eu vou ter o 42 dele, tá? Ó. Ele tá saindo agora, durante a live, com 50% por 244,95. Tá? 244,95 somente agora na hora da live, tá? Esse aqui é o tamanho 42. Que tá aqui na minha mão. E esse que eu tô usando aqui é o 38, tá? Lembrando que esse 38 aqui, ele investe um 40, tá bom, gente? Que ele tá um pouco folgado em mim. Uma ótima proposta, né, pra quem gosta de conjuntinho. Já, Rupi? Já trocou? Tá, enquanto a Rupi vai mostrar aqui os demais. Vamos, gente. Voltando aqui, né? Continuando aqui com os conjuntos, né? Que a gente quer ver, as saias. Deixa eu ver se tem mais aqui. Esse que a Sheila tá, tem tamanho, tá? Mostrou, né, Sheila? Gente, a gente tem, ó, essa saia aqui também disponível. Olha aqui na calculadora aqui perto. Tem essa saia aqui disponível também. Essa saia aqui, ela era 319,99. Hoje você paga por ela na live R$159,99, gente. Essa saia aqui, olha, ela é uma saia transparente. Ela é transpassada aqui, ela tem um bolso, olha. Certo? Pois é, como tá saída de praia. E isso? Eu vou colocar ali, pessoal, ver. Essa saia aqui é linda. E hoje você paga ela R$159,99. Bora ver o que mais a gente pode mostrar. Vou chamar a Fabiana aqui pra mostrar aqui.